Módulo D, divisão proporcional. Também uma matéria bastante cobrada em concurso público, né? Divisão proporcional é aquele conceito de pizzaria, né? Numa pizzaria vão duas famílias. A família A leva quatro pessoas, a família B leva cinco pessoas. Na hora de pagar a conta, quem é que vai pagar mais? Família A que tem quatro pessoas ou família B que tem cinco pessoas? Aí eu preciso saber, vai que na família B tem quatro criancinhas. Não, não viaja. São quase cinco e quatro pessoas. Ora, se eu for dividir a conta seguindo o conceito da proporcionalidade, E claro que a família B vai pagar mais da conta por ter mais pessoas. Mas isso é lá na pizzaria. Aqui na matemática a coisa, a resposta seria depende. Depende do quê? Vamos lá ver. Nós vamos utilizar aí para demonstrar a ferramenta... Eba! Também tem ferramenta, é. Também vai ter ferramenta gambiarística para resolver essa coisa, né? O exercício, os três exercícios que você tem aí em PDF. Na verdade, três textos. Você vê que não tem alternativa. São textos que a gente utiliza aí para demonstrar como é que vai funcionar a ferramenta. Mas, como eu disse, a resposta na pizzaria seria a família que tem mais pessoas vai pagar mais. Na matemática depende de como eu quero fazer essa divisão proporcional. Que pode ser feita diretamente proporcional, inversamente proporcional ou pelo conceito misto. Que é quando se mistura os dois, tanto o direto quanto o inverso, ao mesmo tempo. Quando se mistura os dois conceitos numa mesma questão. Então, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada aí no diretamente proporcional. E como é que a gente sabe quando é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou eu tenho que fazer pelo conceito misto? Ora, a questão tem que dizer. Se a questão não disser coisa alguma, só disser de vida proporcionalmente, O default, o padrão da coisa é que você faça essa divisão diretamente proporcional. Tranquilo? Se o examinador quiser que você divida inversamente proporcional ou pelo conceito misto, ele tem que citar na questão. Legal? Nosso primeiro texto aí está pedindo para nós dividirmos o número 270. Então, vamos lá ver como é que vai funcionar a nossa ferramenta. Primeiro eu coloco aqui, tudo o que eu tenho para dividir, que é o 270. A ideia da ferramenta é como na ideia da regra de 3. Ter uma ferramenta para organizar os dados da questão. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma ferramenta que vai organizar os dados da questão. Então, primeiro eu coloco lá o valor que eu tenho a dividir, 270. Em duas partes. Aí eu vou lá e digo que eu vou dividir o 270 em duas partes. E eu resolvi aí chamar de parte A e de parte B. Simbologia de direto é um traço. Então, eu ponho a simbologia aqui para saber o que eu estou fazendo. Vou dividir o 270 em duas partes diretamente proporcional aos números 6 e 3. Legal. Olho para lá e vejo. O 270 será dividido em quantas partes? Duas. A e B. E a parte A tem direito a quantas parcelas nessa divisão? Seis. A parte B tem direito a quantas parcelas nessa divisão? Três. Portanto, o total de partes em que eu vou dividir o meu inteiro? Duas. Mas o total de parcelas em que eu vou dividir o meu inteiro? Nove. Tranquilo? E aí, o que eu faço? Ora, se eu quero fazer a divisão, eu pego lá tudo que eu tenho para dividir e divido pelo total de parcelas. Sempre que eu pego um total e divido por uma quantidade de parcelas, eu encontro o quê? Sempre o valor de uma, né? 10 dividido por 5 dá 2, 2, 3, 4, 5, dividir por 5 parcelas iguais e cada uma delas vale 2. O quociente de uma divisão, o quociente de uma divisão sempre é o valor de cada uma das parcelas em que eu dividi o meu inteiro. Então, eu vou ali e pego tudo que eu tenho para dividir, que nesse caso aqui é o 270, divido pelo total de parcelas que é 9 e encontro 30. 30, lá na norma culta, é chamado de, e aqui também, K, constante de proporcionalidade. Ou seja, é o valor de cada uma das parcelas em que eu dividi o meu inteiro. Tranquilo? Então, sempre o resultado que vai dar aqui na ferramenta é o valor de cada parcela em que eu dividi o meu inteiro. Então, fica extremamente simples. Se o valor de uma das parcelas em que eu dividi o inteiro é 30, e esse primeiro tem direito a 6, ora, quanto é que ele vai levar dos 270? 6 vezes o valor de uma. 6 vezes 30, que é igual a 180. E quanto é que o segundo, que tem direito a três parcelas, vai levar daquele inteiro? Vai levar 3 vezes o valor de uma, que é 30, vai levar 90. E aí, a prova dos nove é só adicionar aqui e tem que dar de novo aquilo que eu acabei de dividir, né? 180 mais 90 igual a 270. E morreu a divisão proporcional. Não precisa fazer aquelas frações, né? Aquelas proporções entre as partes e as parcelas. Não precisa nada disso. No diretamente proporcional, fazer pela norma culta é até rápido, né? Mas no inverso, e no conceito misto principalmente, que é o que acaba aparecendo em prova, começa a ficar mais pesado. Tem que trabalhar com fração e coisa e tal. Aqui, a ferramenta vai ser sempre igual. Vamos dar um exemplo de cada aí, depois vamos fazer alguns exercícios de fixação. Então, a ideia é, primeiro, tudo que eu tenho para dividir, quantidade de partes em que eu dividi o meu inteiro, quantidade de parcelas que cada um deles tem direito, somo as parcelas. Ora, se eu tenho nove parcelas, divido tudo pelo total de parcelas para encontrar o valor de cada uma das parcelas. Ora, se eu sei o valor de cada parcela, eu estou salvo. Eu sei o valor de uma e sei quanto cada um tem direito em parcela, acabou. Então, basta multiplicar para encontrar o resultado. Legal? Segunda forma de fazer essa divisão proporcional é quando eles pedem que calcule inversamente proporcional. Simbologia que a gente vai utilizar aqui de inverso, Z do Zorro, com a perninha maior. Como é que vai funcionar? Lendo a questão, a gente percebe que a diferença que há entre elas é que nesta aqui pedia para fazer a divisão diretamente proporcional. E nesta outra, que é o segundo texto que você tem aí, pede para fazer a mesma divisão dos mesmos valores, com a mesma quantidade de parcelas, só que inversamente proporcional. Vamos lá ver como é que a gente vai fazer isso. Ferramenta desenvolve do mesmo jeito. Coloco lá tudo o que eu tenho para dividir. Quantidade de partes em que eu vou dividir o meu inteiro. Duas partes, A e B. Simbologia para saber o que eu estou fazendo. A divisão agora é inversamente proporcional. Aos números 6 e 3. Legal? É isso que está pedindo lá o texto. Bom, forma mais rápida que tem de calcular o inverso é calcular o direto, que é rapidinho, né? E inverte. Aí a parte A vai levar 90, a parte B vai levar 180. Aqui a parte A ficou com 180 porque ela era maior. A parte B ficou com 90 porque ela era menor. Então o maior levou mais, o menor levou menos. Diretamente proporcional. No inverso é o contrário. O maior leva menos e o menor leva mais. Ah, mas é isso. Já surgiu a dúvida, né? Faço esse e inverto. Inverto. Inverto é ruim, hein? Faço esse e inverto. Ué, mas se fossem três partes e ia inverter o quê com o quê? Aí não dava, né? Aí tem que vir para cá e se agarrar na coisa. Então vamos lá ver como é que a gente vai trabalhar com o inverso. Bom, já estou vendo aqui que a divisão é inversamente proporcional. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tratar os inversos. Inverso de seis é um sexto. Inverso de três é um terço. Inverso de um número, você coloca de baixo para cima e de cima para baixo. Quando a gente for ver aí, né? Quando nós virmos a exponenciação, a gente vai ver a exponenciação a expoente negativo, como é que funciona. Mas o inverso de um número é o conceito de número elevado a menos um. Então, por exemplo, se eu tenho dois terços, o inverso de dois terços é três meios. Se eu tenho quatro quintos, o inverso de quatro quintos é cinco quartos. É um apartamentão, né? Cinco quartos. Se eu tenho aí dois, o inverso de dois é meio, porque aqui embaixo do dois tem o um subentendido. Legal? Então, tratei os inversos. Quantas parcelas a parte A tem direito aqui, ó? Seis. E a parte B, três. Aqui. Quantas parcelas a parte A tem direito? Um sexto. E a parte B tem direito a quanto? Um terço. Ah, legal. Para eu saber aqui o total de parcelas, o que eu fiz? Adicionei o que cada um tem direito. Para eu saber qual é o total de parcelas aqui, o que eu faço? Adiciono o que cada um tem direito. Um sexto mais um terço. O que é mais fácil? Adicionar número inteiro ou fração? Número inteiro! Número inteiro! A pessoa já começa a torcer. Não quer saber de fração de jeito nenhum. Então, vamos para a gambi. Eu vou transformar isso aqui em número inteiro. Legal? Mas, ó. Não vai ficar com aquele negócio de eu gostei tanto que em todo lugar que aparecer fração, agora eu vou usar essa gambiarra. Não dá certo não, né? É só aqui na divisão proporcional. Porque eu, na verdade, vou transformar as frações em números inteiros equivalentes. Legal? Bom, escolho qualquer valor, dá certo com qualquer valor, pego esse valor, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ora, se qualquer valor dá certo, qual o melhor valor para se fazer isso? O melhor é o menor. Ah, então eu pego o mínimo múltiplo comum entre eles. 6 e 3, mínimo múltiplo comum vai dar 18. Não, tem número menor que isso. 12. Dá para o 12? Dá. Então vamos ver. Se dá para o 12, dá para o 6 também. Opa! Mas aí fica confuso. Fica nada. Vai lá e faz, ó. 6 e o 3, passa a vara. 2, 3, 3, 3. 1, 1, 2 vezes 3, 6. Acabou. Mas e se eu me enganasse e usasse o 18? Podia dar. Dava certo também. E se no caso eu me engano e uso o 12? Dá certo também. E se por acaso eu já tenho muito engano aí, porra, não pode passar a prova inteira se enganando, né? É, pelo amor de Deus. Então aqui você pode usar o 6. Pode usar o 12, o 18, o 24, o 17, o meio, o 1530, 37. Pode. Mas só vai complicar a tua vida. Então usa o menor. Que aí dá um numerozinho fácil de trabalhar. Legal? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6. Dividido por 6 dá 1. Vezes 1, 1. Bico. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 1, 2. Ah, então quer dizer que um sexto vale 1. Quem é que falou isso? Não fui eu não, hein? Não vai espalhar por aí que eu disse que um sexto vale 1. Não é nada disso. Por isso que eu falei. Só dá certo aqui. Na divisão proporcional. Não vai ficar transformando essa bagaça em tudo que é lugar que não dá certo não, né? Se um sexto vai valer 1, desde que um terço venha a valer 2. Então o que eu fiz aqui foi transformar as frações em números inteiros equivalentes entre si, para que você possa trabalhar com mais facilidade. Total de parcelas, 2 mais 1, 3. Ah, esse é o nosso total de parcelas. Pego lá tudo que eu tenho para dividir e divido pelo total de parcelas a fim de encontrar o tal do K. Cara, é. Encontrar o tal do K, que é a constante de proporcionalidade. 270 dividido por 3 vai dar 90. Então, 90 é o valor de cada uma das parcelas em que eu estou dividindo o meu inteiro. Se o primeiro tem direito a 1, 1 vezes 90 é igual a 90. Se o segundo tem direito a 2, 2 vezes 90 é igual a 180. Percebam que é exatamente o inverso que nós descobrimos lá no diretamente proporcional. O maior leva a menos e o menor leva a mais. Tranquilo? Por isso que eu disse, é mais fácil calcular esse e inverte. Mas tem que saber fazer, porque dificilmente aparece em prova só com duas partes. Tranquilo? Então, temos lá, parte A levando 90, parte B levando 180. Recapitulando, o que fizemos aqui? Igualzinho àquele. Não tem que se coçar de nervoso. É igualzinho àquele lá. Né? Diferença agora. Ué, se é igualzinho não tem diferença, tá? Desse é chato, vai. Até aqui, vai, é igualzinho. Depois, o que eu faço quando é inversamente proporcional? Inverto, trato os inversos. 6, inverso de 6, 1 sexto. 3, inverso de 3, 1 terço. Primeiro tem direito a 1 sexto de parcelas e o segundo tem direito a 1 terço de parcelas. Para não ter que trabalhar com adição de fração, aqui ainda está fácil. São só duas partes. Tudo fraçãozinha simples de trabalhar. Mas imagina que são cinco partes, tudo fração bicuda. Né? Para não trabalhar com a fração, a gente transforma em número inteiro equivalente. Tá? Que são as parcelas modificadas. Como é que faz isso? Escolhe um valor, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui, o melhor valor a ser escolhido, o melhor é o menor. Escolhi o 6, podia ter escolhido o 12, o 18, o 24, sei lá eu. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. Uma parcela para a parte A. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Duas parcelas para a parte B. Daí para frente, tudo igual o outro vai fazer a divisão para encontrar o valor de uma, vai multiplicar para saber o quanto cada um vai levar. Legal? E para terminar a ideia de divisão proporcional, nós temos aí o terceiro tipo de divisão proporcional, que é o conceito misto. E o conceito misto nos diz que, anota aí, dividir um número. Você está anotando mesmo? É sacanagem, né? Esse troço está gravado, pô. Não precisa anotar nada, pô. Está aparecendo aula presencial isso aqui. Peraí, professor, repete que... Pelo amor de Deus. Perdeu, volta, né? Ah, legal, joia. Dividir um número ao mesmo tempo, ó, é conceito misto, direta e inversamente proporcional a outros, significa dividir esse número diretamente proporcional a quê? Ao produto entre os diretos e os inversos de cada parte. Entendi nada. Claro, não expliquei ainda, só dei o texto. Calma, não se coça. Então, quer dizer que dividir um número diretamente proporcional, diretamente proporcional, primeiro tipo, significa dividi-lo diretamente proporcional aos números dados pela questão. Legal. Dividir um número inversamente proporcional, inversamente, segundo tipo, de divisão, significa dividi-lo pelos inversos dos números que estão dando na questão. Dividir um número ao mesmo tempo, direto e inversamente proporcional, que é o conceito misto, significa dividi-lo pelo quê? Pelo direto? Não. Pelo inverso? Também não. Pelo quê, então? Pelo produto entre direto e inverso de cada parte. Ah, então, para saber a quantidade de parcelas que cada um tem direito na divisão direta, é só olhar, a questão vai estar dizendo. Para saber a quantidade de parcelas que cada um tem direito na divisão inversa, é só tratar os inversos, só tratar o inverso do valor lá que a questão te deu. Para saber o total de parcelas que cada um tem direito no conceito misto, eu tenho que fazer o produto entre o direto e o inverso. Produto é o quê? Resultado da multiplicação. Então, vamos lá ao nosso terceiro exemplo. A ferramenta continua igual. Divida o número 110. Vou colocar aqui, tudo o que eu tenho para dividir. 110. Em duas partes. Vou colocar aqui também. Parte A e parte B. Diretamente proporcional, simbologia. Diretamente proporcional. Aos números 4 e 9. 4 e 9. E, ao mesmo tempo, inversamente proporcional, símbolo de inverso. Aos números 2 e 3. Ferramenta é igualzinha. Só tem um puxadinho aqui. Fizemos um puxadinho aqui para que caiba aí os inversos. Legal? Bom. Vamos tratar os inversos, porque há inversos aqui para serem tratados. Inverso de 2, meio. Inverso de 3, um terço. Legal. Quantas parcelas a parte A tem direito? São 4? Não. 1,5? Também não. A parte A terá direito uma quantidade de parcelas que é igual ao produto, resultado de multiplicação entre direto e inverso. Então, vai ser 4 vezes 1,5, que é igual a 4,5, que é igual a 2. Ah, então, a parte A tem direito a duas parcelas nessa divisão. E a parte B tem direito a quantas parcelas? 9? Não. 1 terço? Também não. Quantidade de parcelas que a parte B terá direito, assim como a A, é igual ao produto entre o direto e o inverso dessa parte. Então, aqui vai ser 9 vezes 1 terço, que é igual a 9 terços, que é igual a 3. Isso quer dizer que a parte A tem direito a duas parcelas e a parte B tem direito a três parcelas. A quantidade de parcelas que cada um tem direito, só vai aparecer aqui, depois que eu faço o produto entre os diretos e os inversos. Legal? Ferramentinha, a baba do bode. Eu não sei por que fala a baba do bode. Aquele negócio é tão feio, né? Aquela baba... Bom, direto vezes inverso me deu a quantidade de parcelas. Direto vezes inverso me deu a quantidade de parcelas. E agora, o que eu faço com isso? Isso mesmo! 5 parcelas é o total. Se esse tem direito a duas, esse tem direito a três, total de parcelas, sim. Pego lá tudo que eu tenho para dividir e divido pelo total de parcelas a fim de encontrar o K. Constante de proporcionalidade. Professor, já que a gente não está usando a norma culta, para que ficar toda hora chamando esse K de K, constante de proporcionalidade? Ora, porque pode ser a pergunta da questão. Portanto, qual a constante de proporcionalidade dada? Aí, se eu não tivesse dito, você ia falar o quê? Aquela porra daquele professor... Não pode falar porra, eu esqueço. Se aquele professor não falou disso, meu Deus do céu, então eu falo a toda hora. K é a constante de proporcionalidade, valor de cada parcela em que eu dividi o inteiro. 110 dividido por 100, quanto é que dá? Não sabe, faz, na unha que é assim, né? Essas coisas quebradas, né? Não tem número quebrado. Eu já mostrei o número quebrado para vocês, né? Vou mostrar de novo. Esse aqui é o 5 quebrado. Ele está dividido, né? Não tem número quebrado, né? No máximo é número decimal. Perde essa mania de número quebrado. 110 dividido por 5 dá 2. Resto 1, baixou o zero. Dá 2 de novo. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Oh, bonitinho, 22. Legal. Eu fiz porque eu também não sabia, tá? Estava inseguro. Estava inseguro nessa conta. 22 é a constante de proporcionalidade. Valor de cada parcela em que eu dividi o inteiro. O meu inteiro, que era 110. Valor de uma parcela. Esse aqui tem direito a 2. 2 vezes 22. O primeiro vai levar 44 dos 110. 22 vezes 3, o segundo vai levar 66 dos 110. E está aí feita rapidamente uma divisão proporcional pelo conceito misto. que é um perereco para ser fazer pela norma culta, né? Pega lá o livro, né? Esse livro maravilhoso, né? Que aparece em tudo que é início de módulo. O livro já está até meio tonto, porque ele sempre entra rodando assim, né? O livro entra rodando, então ele já está meio tonto. Pega esse livro lindo. Lá também tem a norma culta, além da gambiarra também tem. Aí já aproveito até para fazer o jabaculê. No meu livro aí, tem tudo que é norma culta, mas também tem as gambiarra. E ainda tem mais de 600 questões corrigidas e comentadas passo a passo. Linha a linha, editora Saraiva, sinônimo de qualidade. Caraca, o cara, hein? Meu Deus do céu. Vou fazer propaganda até de outros. Legal. Conceito misto saiu. Próximo módulo, faremos vários exercícios de fixação sobre divisão proporcional. Até mais e estudem!